E você aí, ainda não começou a apostar no 1xbet? Olha o 1xbet, é uma das maiores casas de apostas do mundo! Lá você pode apostar em ligas como? Brasileirão! Libertadores? Brasileirão! De novo? Se você quiser apostar duas vezes no Brasileirão, aposta amigo! E usando o nosso link, o nosso cupom, que tá aqui no primeiro comentário fixado, você vai ganhar o bônus de 100%, ou seja, no primeiro depósito, você depositou 100 reais, ganhou o bônus de um quanto, Romulo? 100 reais! Acertou! Tá esperando o quê? Pra fazer uma grana extra com 1xbet! Vamo nessa bruta! Ah não, Wesley! 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 Ai, Wesley, hoje você vai fazer eu passar mal! Ai, Wesley, vai tomar no meio do seu... Sai, sai, caralho! Ai, caralho! Boa! Ó, o Wesley fazendo uma jogada e o Flávio cabeceira, né? Você vê, né? Você vê a fase, a fase do Brasileirão, velho! Ai, vai, vai! Ropa aí, rouba aí! Ganhamos! Eeeeeee! Eeeeeee! O gol do Arthur sempre faz 1! O Arthur sempre deixa 1, quanto ao mesmo, quando você falou também! Sempre do Klaus, erra alguma coisa, o câmera se tomou 1! Você do Klaus, erra alguma coisa, o câmera se tomou 1! Não é agora, Renan, eu vou até me preparar aqui! Bom, já pra ver, ele tá um golaço! Você se arruma pra ficar bem na hora do corte, no react aqui, ó, do Reels! Ó lá! Ó! 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 Cabeça abria, coração quente! Cabeça abria, coração quente! Cabeça abria, coração quente! Coisa boa! Ah, que maravilha, Renan! Que dia triste, olha a carinha do Renan! Sempre que o Klaus erra, o Palmeiras tomou 1, não foi falta, ou do Gargantino, puta merda! Eu tô muito triste, Romulo, eu tô muito triste! Um chateadão, não está bom, esquece! Eu não achei que foi erro, não, foi erro nada, esse chururuqui não agarrava no mundo! Deixa o like aí, rapaziada, manda um chupá, Renan! É, Arthur Cruzano, foi dele? Não, não. Alguém desviou ali, mas foi gol! O importante é que foi gol! A coisa já dá uma mexida, né? Olha o passe do Wesley, mano! Eu já não tenho mais paciência com o Wesley, velho! Acabou, a minha paciência com o Wesley hoje já é zero, mano! Zero, zero! Já tá no nível do Zé Rafael e do Ponte? Já, passou! Mas passou muito! Passou? Ele é o pior pra mim! Ó, você atuou esse tamanho, mano! Puta! Que pariu, velho! Deixa eu ver o do Brasil! Nossa! É? Abel Braga tá feliz, ou Abel Braga? Abel Ferreira, né? Abel Ferreira aqui, o Abelão é um ícone! Olha o Danilo, entra no jogo, porra! Tá jogando mal pra caralho também, velho! Imaginou o Palmeiras perto dos dois campeonatos? Nossa! Que triste! Que triste! Que triste! Que isso, mano! Vai no pé do Wesley! Dá isso! Pé do Wesley e é isso, velho! Vai tomar no... Como você ficou horrível! Volta a jogar bola, seu bosta! Ai, é! Meu Deus do céu! Que ruim de ver esse jogo, mano! Pelo amor de Deus! Esse negócio aqui foi pior! Fluminense! Ai, esse aí vamos com certeza, mano! Nossa senhora! Vai no escravar o Everton! Olha o turminho aqui, ó! Cara, e ele tava mal no jogo, hein? Nossa! Ele tava mal! E eu acho que vai ser cinco, hein? Vai ser cinco, Renan! Falha de todo mundo ali, ó! Danilo falhou, zagueiro falhou! Ó, ninguém afunilou pra fechar o cara! Deram espaço! Puta que pariu, velho! É triste! É triste! Você tá triste, Romulo? Acabou! Tá dominando! Puta merda, mano! O Paraguas se acabou! Já era! Acho que o Flamengo é fácil! Fecha o cara, mano! Que porra! Todo mundo desligado nessa merda, mano! E o Danilo, hein? Danilo! Deu uma falhada feia, hein, mano! Caralho! Isso é louco, hein, mano! Mexe no time aí, Abel! Já mexe agora, mano! Opa! Já mexe agora, mano! Eu tô muito triste! Que dia triste, Renan! Tô muito triste! E o campeonato vai escorregando pelas mãos! Lembrando São Paulo aí, hein? Mas... Olha a assistência também! Caralho, mano! Essa porra desse pacote vai passar fome lá também! Vai tomar no cu, mano! Acho que ele tá flaquito assim, mano! Sai que flaca é magro, né? Sai! Ah, mano! É possível! Toca aqui! Vai eu sou arrumado! Ah, mano! Os caras tão deixando, mano! Vamos, caralho! Porra! Vamos, caralho! Que merda, mano! Boa! Boa nenhuma! Luan tem que fazer gol! Segundo que eu sabia que ia ser! Caralho! Rabante palestra! Que narrador é esse, cara? Rabante palestra! Que isso, mano! Que jogador pra caça, mano! O Gargantino ali não falou isso! É impedido, hein? Não, o goleiro fez gol contra! O goleiro meteu o golzão bom no outro! Valeu, goleirão! Entendi! É gol! Jandreizão, mano! Nossa, que jandreizaço, mano! Pelo amor, hein, mano! Pô, é tão mal que o goleiro teve que meter a bola pra dentro! Valeu, hein, goleirão! Qual que é o nome dele? Cleiton! Valeu, Cleiton! Obrigado! Você aliviou um pouquinho a minha dor pro segundo tempo! Só com a Judin, mano! Só com a Judin! Ah, não dá, né, Cleiton! Como é que você vai dar um soco naquele lá, na bola? É o Jandrei, mano! É o Jandrei, mano! Nossa! Olha o Jandrei, cara! Tá louco, meu! Mas engolindo os caras aqui, meu! Não, ridículo, ridículo! Ridículo! Não, eu falei! O Bragantino tá querendo tomar o gol, mano! Você quer ver que o Cláudio não dá o gol do Palmeiras? Iiiiiiii! Eu achei que foi impedido, hein! Que atrapalhou a jogada do goleiro! Aí, já tomei! Nossa, 3, cara! KLAUS! Seu filho da... Toma o gol! O Danilo ia ficar sozinho com a bola! Com a bola, mano! Iiii! Vai! Tá cheirando o terceiro! Boa! Boa! Boa não! Nossa! Vai, caralho! Ah, mano! Vai no cu, caralho! Que pariu, velho! Chuta de esquerda, mano! Ele não ganhou outro, caralho! Gosto do Arthur! Aperta, aperta, porra! Iiii! Aaaaah! Que isso! O Danilo tá muito mal! Ele tá muito mal, mano! Tá mal mesmo! Parece que ele tá desconectado do jogo! Completamente, mano! Tá moscando, meu! Brigou com a mulher em casa! Quem que é esse da direita, aí? Meritiel? É! Vamos ver se ele é bom mesmo! Porra! Vandernand, caralho! Mano! O cara já não tem nome de jogador, né? Meritiel! Você sempre vê contra o Palmeiras! Vai! Chupa uma rola, filho da puta! Tô sentindo o cheirinho de gol! Isso que eu ia falar, velho! E tal! Pra que ela foi embaçada, hein? Iiii! Puta! Que pariu! Ah, o time tá dormindo demais! Vai se fuder, mano! Que bom que o cara é pede, mano! Você tem que estar com o time! Não é com o juiz, não, mano! É o time que tá dormindo! Botou os caras pra ficar no chutão agora! É chutão, é chuveirinho, é isso, é aquilo! Menos futebol! De lado! Esse é o Luano! Caralho! Gol! Caralho! Puta! Avento do Luano! Do Meritiel! Caralho! A minha podente! Eu vou fazer o quê? Enfiar no rado, porra! Caralho, mano! Caralho, mano! O laço do Meritiel, velho! Me encanta, Meritiel! É o ataque do Verdão! Com o Meritio! Meritigo! O ídolo do Verdão? Eu já ia xingar o Luano! Falando Luano, você vai cruzar! Onde? Você já cruzou a bola pra gol! Daí a assistência do Luano! Gol do Meritio! Mano, tava 2 a 0, hein, o Romulo! Só pra falar! Os caras recordam demais, cara! Que vergonha! É, agora você fala isso, né? Agora você fala isso! Que vergonha! Puta merda, mano! Olha lá, tá felizinho! Será que o Carlos vai arrumar alguma coisinha, Claus? Porque se não, eu vou te falar o que eu vou fazer com você, hein! Tá felizinho! Você merece, você merece, Claus! Seu árbitro de bosta! Olha aí! Ah! Vai tomar no cu! Ih! Que porra! Ah! Saquei o bosta do caralho! Olha isso! Olha isso! Ah, mano! Devolve pro caralho! Correndo de frente, Meritio! Que porra, mano! É foda torcer pra jogador burro, mano! Caralho, mano! O Vanderlei errou quase tudo o que ele quis! Eu vou te queimar na live, ó! Eu vou te queimar na live, ó! É ver a nota que eu vou tirar na live! Bolão! Bolão! Dá na tu! Dá na tu! Abre na direita! Ah, mano! Como é que dá um passe desse, mano? Para a alegria de todos, teremos sorriso daqui a pouquinho! Nossa! Meteu essa, velho! Puta merda! Puta merda! Toca a bola aí atrás! Fica! Segura a bola aí atrás! Começa a tocar essa merda, caralho! Aperta! Ah, vai se foder, vai! Toca a bola, porra! Pachona! Não, mas é que nem eu sou! Vai, Danilo! Põe a porra da bola no chão, caralho! É nem brincadeira que vocês já perderam a bola! Se vocês não conseguem ficar... Dou um minuto com a bola, mano! Fazer um vinho, vai! Pra passar! Boa! Pra fechar o caixão! Ih! Ah, mano! Acerta! Capricha! Capricha! Capricha, meu! Caralho, tio! Ah, caralho, mano! O cara não acerta o chute, mano! Vai, já toca aqui já, Everton! Senão você vai segurar e dar um chutão! Ah, vai dar outro chute! Oh, uma puta que pariu, mano! Que caralho! Ai, caralho, mano! O Bragantinho é uma mãe, velho! É uma mãe! Foi pênalti, hein! O cara puxou ele! Vai tomar no seu cu, Klaus! Acaba! Coisa boa, hein! 2x2, Renan! Ai, ai, ai! E aí? Palmeiras mal, mano! Uma das piores partidas do Palmeiras! E é... Já faz tempo que tá entrando assim, Palmeiras! Desligadão! Desligadaço! Não jogou nada! Buscou empate sem jogar nada! Terça-feira se jogar assim a gente tá fora! É isso! Vai tá fora! Vai tá fora! Vai tá fora! Eu quero falar do Barbieri! Então... Mano! Retrancou o time, mano! Tava 2x0! Ele muda o time, mano! E o goleiro também! O goleirinho, mano! Que falha, mano! Mas é isso! Deixa o likezão aí, rapaziada! Se inscreve no canal! E é nóis! Manda chupa, Renan! E o Flamengo tá chegando, hein! Tá chegando! Se ganhar, mano! São quantos pontos? Quatro pontos? Três pontos? Se ganhar, fica cinco pontos! Cinco pontos! Tem campeonato, rapaziada! Deixa o likezão e se inscreve no canal!